A todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudos e que o Espírito Protetor Chico Xavier e Maria Santíssima nos inspire, nos intua e que nos dê força, que nos dê equilíbrio a nós e a toda a espiritualidade presente, os encarnados e os que estão naturalmente aqui assistindo e nos ouvindo. Para tanto, eu solicito a nossa irmã companheira, a Sil, é bom que se ressalte aqui que ela foi minha madrinha no Pautalk. Nós viemos para o Pautalk em junho de 2010, ela foi minha madrinha, mas estamos juntos há seis anos, uma vez que essa sala tem que ter seis anos, via chat. Então, já estamos juntos, mas temos um relacionamento mais duradoso que muitos casamentos. Muito embora ela está lá em São Paulo, eu estou em Tocantins, nós estamos distante há quatro mil quilômetros. É com você, minha parceira? Bom dia a todos, meus amigos queridos. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui reunidos nessa tarde para estudar mais uma vez essa doutrina maravilhosa. E hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Então, sendo assim, convido a nossa amiga Judite para fazer a prece de abertura para nós e peçamos a Jesus e a espiritualidade, amiga, que tenhamos uma tarde de estudo de muita paz, de muita luz e de muita harmonia. Um beijo a todos, bom estudo a todos. Passando, amiga Judite, obrigada. Boa tarde a todos. Estamos escutando. Há muito tempo que eu não ponho. Ah, obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. É um grande prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. Com saudades, com saudades, né? Então, já que foi me dada essa oportunidade de fazer a prece, vamos entrar em sintonia, acalmar nossos corações, né? Acalmar nossos pensamentos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com Jesus. Vamos conversar com ele, Senhor Jesus, nosso irmão de todas as horas, amigo, cheio de amor, que está conosco em nossa caminhada em todos os momentos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nesta sala, para mais uma tarde de aprendizado da doutrina e dos teus ensinamentos. Aquele que tu trouxeste por tanto amor para todos nós, aqueles ensinamentos que nos fazem cada vez melhores, nos ajudando a evoluir um pouco mais. A que agradecemos, Jesus, por estas salas existirem, por ser levada a todo mundo, esses ensinamentos, e que possam, não só nós, espíritas, ficarmos com isso para nós, mas que possamos mandar para todos, que todos possam ter a mesma compreensão, que todos possam entender e que todos possam ser consolados. Então, Jesus, muito te agradecemos de coração. E neste mês, em que mais uma vez, vamos nos confraternizar, vamos comemorar o teu nascimento simbolicamente, mas isso nos ajuda, pelo menos neste momento, a refletir, e neste momento de reflexão, nos tornarmos um pouco melhores. E muito obrigada pela oportunidade de cada ano renascer em nós, para que tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos na caminhada, mas que tu estás ao nosso lado, com os teus companheiros de luz, jogando sobre nós todo o teu amor. Abençoe esta sala, abençoe nossos queridos irmãos que aqui têm, que aqui têm, nos dão a oportunidade de estudo, e esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que voz bonita, calma, espargindo fluidos magnéticos por toda a ordem. Extraordinário, Judite. Eu nunca tinha ouvido você fazer uma prece. E você fez uma prece tão pura, tão simples, e vindo de dentro do coração, onde efetivamente somos sabedores, que, na verdade, realmente é isso que vale. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, para iniciarmos, eu solicitarei que digitasse um número de 1 a 288, por favor, um número de 1 a 178. O Nando digitou. Obrigado, mano. É, 178 do livro Minutos de Sabedoria, isso do César Pastorino. Obrigado também, Sandra. É, o 178 que o Nando digitou, diz, Epsis litro que se segue. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarda que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é inefalível, digo, infalível. E nos guia suavemente pelo caminho reto, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve e abranda o coração do verão. Mais depressa do que supõe, você terá resposta na consolação de quem necessita. Então tá aí, né, meus irmãos? O escândalo ou os escândalos são necessários, mas ai daquele, ou ai da mão pelo que o escândalo vier. Então a dor, o sofrimento, aquilo que nos aperta fundo o nosso coração, o nosso ser íntimo, e muitas vezes a gente faz uma avaliação prematura e antecipada, questionando a justiça de Deus. Mas como a gente viu nessa mensagem inicial, tudo tem a sua razão de ser. O que hoje se nos apresenta, como a dor, como a disfunção orgânica, como alguma coisa que traga-nos um inconforto, amanhã a gente verifica que aquilo mesmo, que ocorreu, que trouxe aquele transtorno, é para o nosso bem, é para que corrigimos rota, é para que adequamos aquele planejamento, é para que, enfim, coloquemos ou colocamos o carro nos trilhos. Está aí. Obrigado, Nando, e obrigado a todos os irmãos que estão na sala. Então hoje, meus irmãos, como vamos... Obrigado, Maria. Como vamos falar, vamos estudar, conforme está no banner aí, a volta do Espírito na vida corporal, após a morte, ele volta ao seu mundo, o que ele sente, quando dá a encarnação, quais são os transtornos, quais são as expectativas, o que decorre nesse interregno, que é o período transitório, ou o período errático, antes de ele encarnar propriamente dito, o que advém de tudo isso? Isso e mais algumas coisas, vamos estudar nessa parte, nessa parte do capítulo, do capítulo 7, né, da volta do Espírito ao mundo corporal. E Kardec começa a arguir no preletor, aliás, nem preletor, né, arguir nos instrutores espirituais, relativamente, é se os Espíritos, ele tem algum conhecimento, ou se tem alguma premonição, quando, da encarnação propriamente dita, quando Deus vai encarnar, e a própria espiritualidade respondeu, assim como, um cego tem, ou sente a presença da luz, mesmo sem ver, esses Espíritos, que está para reencarnar, eles têm essa premonição, têm esse pensamento, e até porque, meus irmãos, a encarnação, e nós sabemos que a vida, ela não conversa no berço, nem acaba no túmulo, a encarnação, ela começa, quando da concepção propriamente dita, e nós sabemos que a concepção, é a união do gameta, ou dos gametas femininos e masculinos, aí sim, inicia-se a reencarnação, célula por célula, molécula por molécula, até átomo por átomo, por isso que há uma vinculação, há Espíritos, que se preocupam mais, com a reencarnação, porque são sabedores, pelo seu estágio evolutivo, que é através da reencarnação, que pode colocar em prática, o que efetivamente planejou, o que efetivamente, planificou no seu período errático, e quando falamos em erraticidade, meus irmãos, Afonso, Verônica, seja bem-vindo à sala luz no caminho, quando falamos nesse período errático, é o período que intermedeia, é o interregno, de uma encarnação para outra, então neste período, o Espírito, dado o seu processo, o seu estado evolutivo, ele tem condição de planificar, planejar a sua reencarnação, eu quero, eu devo, eu vou fazer isso ou aquilo, em função do que efetivamente eu fiz, em vidas transatas, em vidas passadas, e Kardec, ele de uma certa forma, questiona, os nossos irmãos maiores, determinado Espírito, solicitou uma prova, solicitou, vir, a reencarnar determinado período, em uma determinada pessoa, em um determinado invólucro, que é o corpo, propriamente dito, se ele resolver, o que que aconteceria? A espiritualidade respondeu, que não é o caso, já está, porque vimos que a concepção, é célula por célula, fluidicamente, átomo por átomo, se ele retroceder, a criança, ela, ela usa a palavra assim, até que a criança não vinga, mas, sem dúvida alguma, a espiritualidade, o chamou, como um covarde, o tachou, esse espírito, que, não deu sequência, àquele ato planejado, solicitado, como um covarde, e certa feita, eu já disse isso, em algumas salas, eles entraram, seja bem-vinda, Românica, Romano, e Verônica, a sala luz no caminho, perguntaram a Chico, falou assim, Chico, você já está num estágio, bastante, avançado, já tinha, ele nessa época, tinha mais de 80 anos, morreu com 92, tinha mais de 80 anos, uma pessoa, laboriosa, uma pessoa, que sempre, faz o bem, espírito, condenado, voltado, às práticas, vamos dizer assim, caritativas, você, não sente, vontade, desencarnar, ou não torcia para que isso ocorresse, porque você deve estar num estágio, extraordinariamente, bem colocado nessa escala evolutiva, se assim não tivesse, ou não tiver, coitadinho de nós, aí ele, naquela simplicidade, naquela pureza, ele disse, não, minha filha, eu não tenho vontade de morrer, não, eu não tenho vontade de desencarnar, porque se chegar lá, eu tenho que entrar numa fila, uma fila é grande, e, aí ele falou que, explicou, que, na verdade, lá é quase cinco vezes, é quatro vezes e meia, o total de espírito, é, aqui, nesse órbito terrestre, que estão, é, querendo, e precisando, e necessitando de encarnar, então, ele não pensava nisso, e não pensa, porque ele chegando lá, ele ia, naturalmente, entrar numa, é, numa fila, extensa, né, de quatro por um, e veja que quatro por um, ou mais de quatro por um, um pouquinho, é grande, então, está aí, ao desencarnarmos, e, a vinda para o espírito da encarnação, quando da encarnação, traz mais transtornos, traz, uma coisa assim, mais compulgente, já aperta, entre aspas, o seu peito, mais do que a desencarnação, porque a desencarnação, em si, o desencarno, meus irmãos, vai para a sua pátria espiritual, vai para a sua verdadeira pátria, vai para o seu mundo, e, quando da encarnação, é uma prova, ou expiação, que o mesmo solicita, pede, mas, não sabe, se, efetivamente, ele, fará, ou, laborará, a contento, aquilo que ele planejou, então, é mais difícil, a, a reencarnação, ou a encarnação, do que o desencarno, porque, você vai, como fazer uma viagem, você entra num barco, em uma viagem, de uma certa forma, com tormenta, com nevácia, com ondas altas, etc, você vai fazer aquela, partida de um ponto A, para um ponto B, você tem, de uma forma, cristalina, até o percurso, mas, você não sabe, as vicissitudes, as nuances, né, as adversidades, que vai passar, por essa viagem, então, é difícil, e, muitas vezes, o espírito, no afã, no objetivo, no intento, de, caminhar, mais apressadamente, os degrau evolutivo, ele, escolhe, provas, terríveis, mas, aí, os seus, espíritos, protetores, a divina providência, não consegue, pois bem, irmão X, é, pois bem, irmão X, na verdade, o Weiber, nós não, aqui na sala, nós não utilizamos, não utilizamos, câmara, muito bem, então, pois bem, irmão X, então, na verdade, se Deus, se os mentores, se os assessores divinos, tem o poder da uniciência, ou seja, sabem prever, ver o futuro, o presente, e o passado, se ele sabe, que aquele espírito, vai falir, por que, que, Deus, a divina providência, concede, que o mesmo, encarna, que o mesmo, depreende, com essa prova difícil, vezes, que o mesmo, vai falir, ora, isso até ocorre, para, provar, o nome é isso mesmo, provar, é o espírito, e muitas vezes, ele errando nessa encarnação, ele pega subsídio, pega elementos, que, vai ajudar, as futuras, ou seja, é aquele caso, do escândalo, é deixar o escândalo vir, porque, através, muitas vezes, de um sofrimento, de alguma dor, de alguma coisa, que nos compluge, é que, a gente, dá rumo certo, às coisas, deixa eu ler o texto, desenhar, muitas vezes, é um grande alívio, sim, Eduardo, é um grande alívio, porque, é a vida verdadeira, dos espíritos, então, o desencarne, ele, é, associando assim, de uma forma material, e bastante tosca, é o pássaro, aprisionado, há vários dias, meses, ou anos, em uma gaiola, ter a sua liberdade, novamente, e voltar, Brás coloca, daqui a alguns tempos, temos de reencarnar, a reboque, porque as mulheres, não querem agravidar mais, está vendo? e nesse aspecto, meu irmão Brás, veja bem, que você colocou, de uma forma brincalhona, mas, então, vem, eu, na condição de um sociólogo, chego, não, mas, porque você engravidou, você não tem condição, dez filhos, é, esses dez filhos, vai socialmente, trazer uma contorbação, é, muito séria, e um transtorno, eu diria, familiar, e para o próprio Estado, e quando você tem dez, ou tem cinco, nesse aspecto material, a gente, é até um pouco irresponsável, fazer essa avaliação, porquanto, essa mesma pessoa, que deu a luz a dez filhos, ela está sendo caridosa, uma vez que está dando a oportunidade, de dez espíritos, cumprir as suas provas, então, é um negócio meio complexo, não é, meus irmãos? mas, relativamente ao que o irmão afirmou, é, é, é de se relevar, e tem crescido, é, tem crescido o mundo, hoje estamos com sete bilhões, em 1950, parece, ou trinta ou cinquenta, estaríamos, estaremos com dez, né, está crescendo assustadoramente, Lose e Conceita, sejam, Lose, bom retorno, e Conceita, sejam bem-vindo, à sala luz, Kardec, ele faz o segundo questionamento, é, a espiritualidade, se, se, considerar-se bastante feliz, numa condição mediana, entre os espíritos errantes, e, consequentemente, aquele espírito, vamos dizer assim, ele, eu estou feliz, eu estou feliz, eu não quero encarnar, aqui está bom demais, né, eu estou bem, estou na condição de espírito, estou feliz, estou satisfeito, não quero, reencarnar, quero ficar aqui, isso é possível? A espiritualidade respondeu que, sim, e até ocorre, entretanto, amanhã ou depois, a própria necessidade, de evolução, de evoluir, faz com que, o espírito, reposicione, reprograma, e, efetivamente, queira vir, então, ele pode, ele pode, permanecer estacionário, mas, retrogradar, envoluir, e permanecer, assim, eternamente, não, isso não é possível, e, por outro lado, irmão X, já ao contrário, e o espírito, não tendo, uma dimensão, uma consciência, é, um poder, de avaliação, e de escolha, não, eu não vou encarnar, ele não sabe, que nem precisa, Deus, obrigá-lo, ia, a isso, essa palavra, obrigação, é, punição, a gente parece que volta, a um Deus, é, é, um Deus mosaico, né, mas, sim, é uma lei, a reencarnação, é uma lei, chega a um ponto, que, se ele não tem, esse discernimento, sem dúvida alguma, é, sem dúvida alguma, a divina providência, pode usar de meios, para que o mesmo encarne, até a seu mal grado, sim, veja bem, a nininha fala, sim, também, porque existem, as reencarnações compulsórias, tem as encarnações, normais, e as compulsórias, as compulsórias, vamos definir isso bem, meus irmãos, a encarnação normal, é quando eu, no período, ou no plano errático, aquele período, que intermedeia, as duas reencarnações, escolho, planifico, e, através do meu livre-arbítrio, olha, eu quero nascer, é, desta forma, com esse, tendo esse, defeito orgânico, que vai me impedir, inclusive, vamos dizer assim, de, andar, tranquilamente, uma vez, que, da encarnação passada, eu, num desentendimento, com o meu cônjuge, eu até o chutei, então, em função disso, eu quero nascer com esse defeito, o que que foi isso? A encarnação normal, a encarnação compulsória, é uma encarnação, onde, eu, não tenho esse discernimento, o meu, eu não sei escolher, entre A ou B, aquilo que, efetivamente, vai corroborar, para o meu processo evolutivo, então, os meus mentores, os meus espíritos, que secundam, e, 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 esses mentores, esses tutores, vamos dizer assim, muitas vezes, acompanham a gente, é, encarnações, gera, encarnações, vários séculos, não é? Acompanha a gente, várias encarnações, aí, eles, planejam, eles, de uma certa forma, elaboram o que é melhor para mim, uma vez, que eu não tenho essa condição, mas, é oportuno, ressaltar, aqui é bom sublinharmos, que, ambas, as reencarnações, a reencarnação normal, ou a compulsória, são planejadas, se não a ação, pelo espírito, propriamente dito, são, por os espíritos, que estão ao nosso concurso, pelos espíritos, que estão ao nosso lado, pelos espíritos, vamos dizer, até superiores, que nos secundam, nos orientam, e está com a gente, muitas vezes, em várias, encarnações, muitos, encarnam e reencarnam, sem perceber, que estão acontecendo, ocorre, mas, e diz o Eduardo Pereira, ocorre, ocorre sim, muito obrigado, Flor do Campo, obrigado, o som agradece, né, então, isso, na verdade, ocorre, essas encarnações, sem a gente saber, ocorre, ocorre, o espírito, encarnar, num corpo, num corpo, de uma pessoa acelerada, de uma pessoa, com problemas, de sinapses nervosas, pessoas, mentecapo, pessoas que tem, algum defeito, na matéria, melhor dizendo, né, mas, na verdade, isto ocorreu, porque o mesmo planejou, ou, ou, naturalmente, houve esse planejamento, ou, por outro lado, como disse a nossa, querida Nininha, pelo, um aspecto compulsório, não é uma encarnação compulsória, foi realizada, planificada, elaborada, por espíritos, tutores, responsáveis, por aquele espírito, no momento, de encarnar, o espírito, ele, ele sofre, uma perturbação, maior, do que o desencarnar, sim, sim, respondeu a espiritualidade, porque, ao vir, ao renascer, ao escolher, voltar, ele não sabe, o que vai acontecer, ele, escolheu uma prova, e não sabe, se vai falir, nessa prova, e ao voltar, ao desencarnar, ele vai para o mundo normal, até na sala anterior, um irmão, foi o Shidshark, ele fez a seguinte colocação, um questionamento, no, na área de texto, o espírito, em missão, e notadamente, o espírito missionário, ele, tem que ser superior, a aquele mundo, e bem superior, às pessoas, as quais vai praticar a missão, ou a pessoa, né, então, o espírito missionário, pode falhar, pode falir, pode ter insucesso, em sua missão, aí nós respondemos, e é natural, que assim, perfeitamente, porque mesmo, em sendo superior, em ele sendo superior, do que a gente, ele tem um livre-arbítrio, ele pode ter, escolhido isso, aquilo, e, ao, encarnar, ou reencarnar, ter resolvido, a não, fazer, a não entabular, a não dar sequência, aquilo que planejou, então, ele pode falir, aliás, Kardec, ele, quando da codificação, ele chamou, não que, veja aqui, meus irmãos, não estou, é, não estou corrigindo Kardec, de peça, de espécie alguma, ele chamou, espírito inferior, e espírito superior, eu acho que se, a gente falasse, um espírito mais, ou menos, evoluído para superior e inferior, e quando fala, em relação a gente, porque, esse negócio superior e inferior, imperfeito, né, imperfeito é outra coisa que eu não gosto, dentro da doutrina, porque se nós somos, e nós não somos imperfeitos, nós somos obras de Deus, Deus nos criou, se falar que nós somos imperfeitos, nós estamos falando que Deus, criou algo imperfeito, e se ele, efetivamente assim, o fizesse, ele era imperfeito, consequentemente, concomitantemente, deixaria de ser Deus, então, eu, ao invés de, superior e inferior, eu colocaria mais evoluído, ou menos evoluído, e a respeito do imperfeito, eu colocaria, não tão evoluído, ou talvez, me faltou adjetivo agora, eu tiraria esse imperfeito, ou não tão bem acabado, vamos dizer, né, não tão bem acabado, deixa eu ler a área de texto aqui, aí, a nossa flor coloca, então, me encarnei como motor de Ferrari, estou sempre a mil por hora, que maravilha, minha irmã, que maravilha, é, que maravilha, é verdade, né, é a pobreza de nossa língua, e nós, de uma certa forma, não temos adjetivo, não temos, é, para muitas vezes, conceituar, definir, aquilo, que, é, na verdade, o que o nosso pensamento, é, gostaria de exprimir, o que acontece, é, relativamente, a querer encarnar, e não, e não querer, e não vir, nós, é, nós falamos, Kardec coloca, aqui à frente, é solene, para o espírito, né, o ato, o ato da encarnação, a prática, de vir ao corpo, ele, e Kardec, a espiritualidade, aqui, responde, que é sim, é realmente, um momento solene, e, de uma certa forma, comparou, como um, viajante, a gente viajando, para um lugar, bem distante, ou outra terra, os nossos parentes, ali, perto da gente, desejando, é, boa viagem, que aquilo, que efetivamente, planejamos, aquilo que elaboramos, ocorra, da forma, uma vez, que vamos ficar, nessas terras distantes, ou nessa viagem, é, é, algum tempo, mas, eu vou, é, responder aqui, como a espiritualidade, diz, para não perder a pureza, procede, como um viajante, que embarca, para uma travessia, perigosa, e que não sabe, se encontrará, ou não, morte, nas ondas, que se decide, a afrontar, então, é natural, é de bom vitre, é racional, que a parentela, corporal, ali, esteja, e é sempre assim, faz, então, no momento, de encarnar, nós também temos, aquela parentela espiritual, ou por outra, aqueles espíritos, que são mais afins, aqueles espíritos, que estão mais, com a gente, então, eles estão, é, nos assessorando, nos secundamos, é, né, nos damos concurso, naquela ação, Sandweber, Bella e Discovery, seja bem-vindo, a sala luz no caminho, Nininha coloca aqui, é, ela coloca, verdade, Armando, pensando assim, fica mais fácil, dizer, é evoluído, ou não é evoluído, deixa eu ver, o que é que, o nosso Armando colocou, esses conceitos, se referem a moral, do espírito, muito bem, Armando, então, superior, inferior, puro, impuro, perfeito, imperfeito, parece que, a gente se falasse assim, ao invés de nos falarmos, que somos seres imperfeitos, se a gente falasse, somos seres ainda não acabados, porquanto, Deus nos criou, imperfeitos e ignorantes, no que refere ao conhecimento, mas rumo a perfeição, quer queiramos, ou não, algum dia, na escala do tempo, seremos espíritos perfeitos, e seremos, estaremos lá nos mundos celestes, o mundo da divósus, trabalhando, para e passe com Deus, seremos, ou estaremos, seremos os assessores direto de Deus, e trabalharemos na cocriação, tudo bem, quando da reencarnação, ou da encarnação, quando ocorre, efetivamente, vamos dizer assim, a união do espírito com o corpo, ali foi quando nós falávamos no início, desde a concepção, desde quando da união do gameta masculino, ao gameta feminino, começa, essa união, a princípio, de forma tênue, mas depois, de forma mais assodada, mais forte, mais entrelaçada, e se completa, com o nascimento, propriamente dito, por isso, que em determinada parte, aqui deste capítulo, Kardec pergunta, bom, mas o espírito X, no processo, naqueles nove meses, no processo de entrelaçamento, ele resolveu, não querer ser mais, não querer vir mais, o que pode ocorrer? Como já, desde célula por célula, molécula por molécula, ato por ato, houve essa ligação, ele não tem como mais, retroagir, não tem como mais retroceder, então, se efetivamente, ele, pular fora do processo, sair fora do processo, não pode ser colocado, neste interregno, aí, a espiritualidade, afirma que, com esse adjeto, com esse verbo, a criança não se vinga, né, o ser não vinga, então, ele, há um parto, um natimorto, né, deixa eu ver a área de texto, e Jesus foi realmente, o criador do planeta da terra, por certo, evoluiu em outros mundos, com certeza, ele, antes da terra, então, Jesus tem, enquanto, a nossa terra aqui, segundo o cientista, tem 4 bilhões e meio, e o universo 15 bilhões, né, Jesus, naturalmente, o espírito Jesus, tem mais de 4 bilhões e meio de anos, porque ele, como gerente, criador, e administrador desse orbe, quando mesmo, a terra estava em formação, naturalmente, ele, ele já existia, sonata ao luar, seja bem-vindo, a sala luz no caminho, que faz o espírito, se o corpo, que ele escolhe, morre, antes do nascimento, e essa morte, meus irmãos, é uma morte, planificada, normalmente, é a morte, dado, a erro, ou descompasso, a desestruturação da matéria, a doença propriamente dita, né, Nesse caso específico, quando é um problema da matéria, uma doença orgânica, o espírito escolhe outro corpo, e entra, naturalmente, naquela fila, a fila que falamos, mas se porventura, o espírito, escolhe, esse corpo, e tendo, porque, pode, em alguns casos, você saber, em que corpo, em qual família você pede, em que corpo especificamente, você vai, nascer, você vai, reencarnar, a gente fala, encarnar e reencarnar, mas aqui na terra, na terra é sempre reencarnação, porque nós, estamos, no segundo estágio evolutivo, então nós estamos, mais próximo, da primariedade, do animal, mais próximo, do ser primitivo, do que, do evoluído, que é lá no mundo celeste, né, antes de nós, tem, então somente um mundo, que é o mundo primitivo, então se nós, soubermos, que, aquele, aquele corpo, ele não vai chegar, a nascer, e nós mesmo assim, escolhemos, nós estamos, fugindo das provas, assim respondeu, a espiritualidade, estamos, respondendo das provas, ih gente, um barulho aqui, mesmo fechado, o meu apartamento, mas estão, fazendo, um barulho aqui de frente, e também pergunta, caso não houve, não se processou, esta reencarnação, dado a morte, por consequências diversas, o espírito, como, vamos dizer assim, um animal, quase reencarna automaticamente, ele reencarnaria automaticamente, muito rápido, a espiritualidade, pela mesma forma, disse, que cada caso, é um caso específico, que é analisado, detalhadamente, não há assim, não tem necessidade, de encarnar de imediato, deixa eu ver aqui, a área de texto, diz o Braz, muitos espíritos, mencionam isso, embora, eu também não acredito, por isso coloquei, se faço parte, dos que acreditam, que Jesus encarnou na terra, outras vezes, tem até, alguns livros, espiritualistas, dizendo isso, mas, infelizmente, ou, felizmente, não temos ainda, essa comprovação, até porque, não teríamos, meio, não teríamos, discernimento, não teríamos, compreensão, para, entender, né, em sua plenitude, essa, vamos dizer aí, essa dúvida, esse questionamento, se Jesus, veio uma, duas ou mais vezes, aqui na terra mesmo. Veja bem, Kardec coloca aqui, na 350, que, uma vez, unido ao corpo da criança, e quando já ali, não é possível voltar atrás, sucede alguma vez, deplorar o espírito, a escolha que fez? Essa aí, até na nossa contextualização, não anterior, a algumas anteriores, né, nós falávamos, é, é o fato de perguntar ao homem, se queixas da vida que tem, se, desejaria levar uma vida, você está insatisfeito, ou satisfeito, com seus posicionamentos, posicionais, seus profissionamentos, seus relacionamentos conjugais, enfim, a sua vida, de uma maneira geral. Então, e já foi também, outra parte, que, os maiores problemas, em decorrência desses desajustes, é naturalmente, por nossa imperícia, é naturalmente, pela nossa incúria, é falta, de dar sequência, e, um posicionamento, adequado, e laborioso, aos nossos problemas. No intervalo, que medeia, diz Kardec aqui, da concepção ao nascimento, goza o espírito, de todas as suas faculdades, ou seja, antes, no período que, medeia, né, é, a união ao nascimento, ou seja, quando da concepção, quando o ato, é, sexual, dali a poucos minutos, ou talvez horas, houve a concepção, então, daquela concepção, ao nascimento, propriamente dito, o espírito, tem liberdade, né, foi o questionamento. E a espiritualidade, respondeu que, perfeitamente, não uma liberdade, total, como nós temos, da condição, é, de espírito desencarnado, mas vai, gradualmente, tendo um estado de perturbação, vai esquecendo, e é necessário, meus irmãos, que isso ocorra, porque, para esquecermos, as vicissitudes, esquecermos, as provas de vida anterior, esquecermos, é, aquilo que de mal fizemos, para entabularmos, uma nova, reencarnação, e nessa, reencarnação, pagarmos, resgatarmos, as dívidas do passado. Por exemplo, seja bem-vindo, Elson Fraterno e Armando, à sala luz do caminho. Por exemplo, eu, fiz, atrocidades, terríveis, com uma pessoa, que eu amo muito, e escolhi, nessa vida, de algoz, ser vítima, dessa pessoa, encarnei na família, e muitas vezes, vim ser um esposo, um filho, uma filha, uma pessoa, um sobrinho, uma pessoa, um pai, uma mãe, uma pessoa, muito ligada. Ora, se eu, não tivesse o esquecimento, dessa vida transata, dessa vida anterior, na vida atual, eu não, laboraria, adequadamente, eu não obraria corretamente, eu não fazia as coisas, como deveria ser feito, porquanto, na minha mente, no meu cérebro, no meu íntimo, eu estava sempre martelando, gente, mas eu fiz isso aqui, eu vou descontar, eu não podia, ela não pode fazer isso comigo, porque, então, o que que ocorre? Quando, da concepção, começa a haver um transtorno, uma perturbação, até o nascimento, propriamente dito, e, nós somos sabedor, por obras complementares, inclusive, até do próprio André Luiz, fala, que, ou nos assevera, que, a, encarnação, para a reencarnação, propriamente dita, ela sedimenta, ela solidifica, ela conclui, quando, o ser, orgânico, está numa faixa, de sete a oito anos, porque, ali, já é o início, da idade, da razão, até então, a pessoa, está perturbada, está transtornada, e Jesus, ele, quando dá passagem, aqui na terra, e naqueles três anos, profico, da sua vida, em termos de, disseminação, da doutrina, ele disse o seguinte, se quereis, adentrares, ao reino do céu, sede como essas criancinhas, né, simples e pura, não, na sua ingenuidade, não, na sua maturidade, mas, na sua humildade, né, porque, o espírito, muito embora, pode ser milenar, mas, naquele período, do nascimento, até o sétimo ano, propriamente dito, ele é puro, ele é calmo, ele é perene, ele é brando, né, então, se não formos, puro de coração, humilde, de propósito, e de caráter, como uma dessas criancinhas, nós não conhecerá o reino do céu, e o que é o reino dos céus? O reino dos céus, nada mais é, você cumprir a sua encarnação, aquilo que você, programou, para, aqui, saudar, relativamente aos seus débitos de vida transata, para que você caminhe, mais um degrau, ande mais um pouco, porque vamos chegar, que queramos ou não, vamos chegar no fim da escala, esse fim da escala, é, entre aspas, porque Kardec dividiu, didaticamente, em cinco mundos, sendo o último celeste, não significa dizer, meus amigos e irmãos, que, em lá chegando, terminou o processo evolutivo, ali, é uma metáfora, é uma, evolução relativa, a evolução, ela é infinita, e que tem, e quem tem, a evolução plena, total, em toda a sua amplitude, naturalmente, é Deus, nosso Criador, né? É verdade, não é, Braz? Vamos ficando no reino dos umbrais, é bom, e por falar em umbrais, meus irmãos, a gente, nós, e justamente alguns espiritistas, é, é, velhos, né, costumam associar, colônias espirituais, tipo uma colônia assim, mais evoluída, como, essa que está aí em cima do Rio de Janeiro, né, é o nosso lar, como um céu, e um umbral, um umbral como o inferno, mas não é, umbral, na verdadeira expressão da palavra, é uma passagem, é um portão, todos, passamos por ele, é um estado, é um estado consciencial, todos passamos, dado a evolução do espírito, ele fica neste umbral, neste portão, nesta passagem, do mundo material, ao mundo espiritual, por mais tempo, um suicida, por exemplo, ele, é, pulou daquele prédio, ele fica no seu estado de consciência, por muito tempo, e algum deles, vimos, lá no livro, o que o céu e o inferno, que fica por séculos, é, caindo, pensando, que está caindo naquele precipício, o seu corpo, o seu corpo batendo naquelas pedras, ponte aguda, então, ali, e naquele aspecto, significa que está em um umbral, então, em um umbral, não existe, um local, especificamente, e geograficamente definido, aí você fala, não, mas para aí, mas eu li no livro da, dona Ivone, Pereira do Almanal, que por sinal, é anterior ao nosso lar, sabe meus irmãos, muita coisa de nosso lar, é o que, Ivone, é uma obra que, demanda 50 ou 60 anos, muita coisa que está contida, no livro, o nosso lar, já estava lá na Ivone, Ivone o escreveu, é um livro grosso, mas um livro extraordinário, Ivone escreveu, mas um livro tão evoluído, que a espiritualidade, chegou e disse, olha, não vamos publicar agora, porque as pessoas, não tem condição, de entender, sobretudo, no meio espírita, iria causar, um extraordinário frisson, uma celeuma, muito grande, aí, Léon Denis, que era uma das pessoas, que estava, assessorando, Ivone, releu, o livro, deu, alguns acertos, e após, 20 anos, que o mesmo, estava escrito, Léon Denis, olha, publique, agora, agora está, na época, eu mesmo, eu não sei, quando foi, foi publicado, eu não me recordo aqui, Armando coloca, os espíritos, ocupam uma região, circunscrita, e determinada, no espaço, temos regiões, definidas, por barreiras, vibracionais, e o que isso, significa, significa, que, eu pensando, o pensamento, é matéria, matéria, é energia, precisa do fluido, para se disseminar, e quando você pensa, de uma certa forma, ruim, é, é, quando você pensa, de uma certa forma, você, é, você, atrai, para, para, junto de si, espírito do mesmo naipe, o espírito, da mesma vibração, então, nesse aspecto, se eu estou aqui, a, circunscrevendo a mim, vários outros espíritos, nesse aspecto, sim, existe, é, fraterno, só licitou lá em cima, e eu passei batido, e foi até a nossa amiga Sil, que põe no meu PVT, se, umbral, é um aspecto, consciencial, perfeitamente, o fraterno, é, umbral, é o seu pensamento, é aquilo que você viu, é aquilo que você está passando, no caso do suicídio, que você está se mortificando, você está sofrendo, mas, isso é o estado temporal, e, infelizmente, nós temos, religião, dentro do próprio cristianismo, que advoga que, nós, neste umbral, que seja denominado, o ferro, estamos, inferno, estamos queimando, eternamente, nessas labaredas, e, se, efetivamente, a este local, aí, é, realmente, um local circunscrito, e, especificamente, a destinado, aos espíritos, que o mal, na terra, praticou, lá, eles ficarão, eternamente, mas, a própria, teologia, moderna, já não está, materializando, mais céu, e, nem, inferno, o fato, que, alegoricamente, a bíblia, diz, que, ao irmos, para o céu, sentaremos, à direita, de Deus Pai, e, viríamos, e, observaríamos, os anjos, a tocar, né, flautas, cornetas, e, sentiríamos, aquela, estas idades, né, você estaria, naquela, bem-aventurança, eternamente, seria, num determinado ponto, eu confesso, meus irmãos, uma coisa, extremamente, nefasta, estressante, né, porque o bem, constantemente, e nós, os espiritistas, Sandra Elso, seja bem-vindo, bom retorno, e nós, os espiritistas, sabemos, que a verdadeira felicidade, ou, pelo menos, foi nos dito, pelos, os mentores, e os espíritos, superiores, que responderam, os questionamentos, formulados por Kardec, está, no trabalho, e, a verdadeira felicidade, compete, ou concerne, ao trabalho, na cocriação, junto, com a divina providência, não existe felicidade, sem labor, sem trabalho, então, o Eduardo Palmeira, coloca, região de mundo espiritual, com baixa vibração, seria, né, o umbral que nós falamos, mas, então, colocamos, umbral é um portão, é uma passagem, não há, não há, local geográfico, circunstanciado, pode ter, dado, a, a parte vibracional, o pensamento, eu, de forma, cinegética, a minha, sinergia, confluiu, para ali, espíritos, é, espíritos, dos mesmos, do mesmo, naipa, como o próprio Ivone Marau, fala, vale dos suicidas, porque eu estou, neste pensamento, eu estou, neste amargor, eu estou, neste suplício, naturalmente, espíritos, outros, vem, ficam, aqui, minha amiga Sandra Salviano, seja bem-vinda, minha amiga, é, Kardec pergunta, a espiritualidade, aqui, como se explica, a vida intra-uterina, como que ela é, né, aí, a espiritualidade, falou, que é como uma planta, né, assim como a planta vegeta, a criança, vive uma vida animal, animal, então, e mais embaixo, isso é na questão 354, é, o homem tem, a vida vegetal, e a vida animal, que pelo seu nascimento, se completa, a vida espiritual, León Denis, que foi um dos seguidores, quando León Denis, leu o livro, leu o livro, dos espíritos, de Kardec, León Denis, tinha 19 anos, León Denis, ele, falou, alguma coisa, mais ou menos, que assim, que o, que o espírito, dormita, no vegetal, sacode, ou agita-se no animal, para acordar, no ominal, né, esse acordar, esse espiritizar, Jana de Ange, falou muito o seguinte, qualificar, espiritizar e humanizar, o espiritizar, meus irmãos, está mais, quando, e ali Kardec, é, no próprio livro dos espíritos, vocês podem observar, que inicialmente, começa a se escrever, com letra minúscula, e num determinado ponto, passa a se escrever, com letra maiúscula, o que que isso significa, espírito, com letra minúscula, espírito, com letra maiúscula, o espírito, com letra minúscula, ainda não pegou, e não teve, o selo da inteligência, não teve, o selo da razão, o selo do discernimento, então, no momento, em que, é lidado, é, esta racionalidade, é quando ele espiritiza, segundo Joano de Anjo, então, quando ele recebe, o selo, da razão, da inteligência, e o poder do discernimento, aí, passa a ser espírito, entretanto, em estágios, anterior, e nos vários reinos, desde o mineral, vegetal, e o próprio animal, ali existia, um princípio inteligente, então, o espírito, aquilo que está íncito, está dentro, o que nos anima, no momento, que está fazendo, eu falar aqui agora, que é um espírito inteligente, é, ele, passou, naturalmente, por vários reinos, a partir daqui, é espírito, então, esse espírito, é um princípio inteligente, mas aquele princípio inteligente, que estava no outro reino, não é espírito, então, concluamos, espírito, é a partir, o espírito, é a partir, da utilização, do discernimento, da razão, do bom senso, deixa eu ver a área de texto aqui, se eu, alguma coisa, que a gente deixar de responder, você, por gentileza, copia, e joga, e joga, na parte de baixo, porque eu fico assim, meio perdido, Netinha coloca, é isso Nando, penso assim, mas deixa eu ver, o que o Nando colocou, essa baixa vibração, é a nossa própria vibração, se tenho os pensamentos, voltado a vingança, ódio, e raiva, sofrimento, vou para um lugar, com essas mesmas imagens, o inferno, está em nossas vibrações, perfeito, meu irmão, então, inferno, umbral, é um estado consciencial, assim como o mundo espiritual, não é o outro mundo, é este mundo, aonde nós estamos, muitas vezes, pode ser em outra dimensão, mas é esse mundo, não existe a dualidade, mundo, este mundo nosso, e o mundo dos espíritos, ao desencarnar, vamos viver no universo, e aqui é o universo, pode muitas vezes, estar vivendo em dimensão, como efetivamente, é em dimensão outra, porque o espírito, perpassa qualquer objeto mais sólido, pode ser até de estanho, ele perpassa, isso nada significa, água, fogo, qualquer obstáculo, para ele é nada, já estamos praticamente encerrando, pois bem, os espíritos, ao nascer, os espíritos, ao nascer, recobram o espírito, a plenitude de suas faculdades, não, nós vimos que não, nós vimos que vai gradualmente, é como acendendo devagar, põe fogo num carvão, até ficar uma fogueira, ele vai lembrando, ele vai até os sete, sete a oito anos, onde solidifica, a encarnação, propriamente dita, relativamente a vida uterina, nós falamos, que é como a planta, e o animal, pergunta também, aqui neste capítulo, e aonde nós estamos, se o aborto, em qualquer circunstância, ele é um atentado, contra a vida, a espiritualidade, foi muito clara, foi muito contundente, muito cristalina, ao responder, em qualquer situação, em qualquer situação, constitui vida, e a vida, ela está, ela existe, desde a concepção, propriamente dita, mas Kardec, quando, como era muito astuto, muito hábil, e ele, de uma certa forma, em alguns pontos, ele, chegava, e colocava o espírito, no canto da parede mesmo, ele disse o seguinte, pô, bom, e se, no caso específico, a mãe, é, tiver alguma doença, e no parte, naquela época, era muito parteira, é, a gente, sacrifica a mãe, e tira a criança, ou, pode-se, tirar os pedaços, da criança, ou sacrificar a criança, propriamente dita, né, aí foi, respondido claramente, é, no caso, de sacrificar, um dos dois, que sacrifique, o que ainda, não nasceu, né, no caso, a criança, é a única parte, do aborto, é, de uma certa forma, é, falado, e, defendido, pela nossa doutrina, nós somos sabedores, que a parte legal, e nós aqui, não queremos, ir contra a lei, mas, a parte legal, no caso, de estupro, permite, que a mãe, a mãe, ela, de uma certa forma, faça, pratica legalmente, o aborto, mas, nós, e nesse caso, qual é a orientação, da doutrina, meus irmãos? A orientação da doutrina, é que, a mãe, sempre deve, em todos os casos, ter esse filho, mesmo no caso, de estupro, olha, ela tem, ela acha que é um monstro, que está ali dentro dela, não tem o menor poder, de uma vibração positiva, relativamente, aquele nascituro, aquele ser, que vai nascer, mas, então, que ela o tenha, e, mesmo, não precisa vê-lo, não precisa, ver essa criancinha, doa, e quantas pessoas, estão querendo, né? Então, é essa a orientação, da nossa doutrina, em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, não, advogamos, o aborto, mesmo no caso, de encefalia, né? Que é a criança sem cérebro, até porque, a própria ciência, os exames, as tomografias, mais, evoluídas, mais, claro, podem enganar, e mesmo, não enganando, a criança nasceu, o espírito, teve ali, uma hora, dez minutos, é, foi uma, prova, extraordinária, para aquele espírito, e para os seus pais, e para os seus pais. É, a última questão aqui, a última questão, que nós estávamos, é, é, vendo, relativamente, é, será racional, ter-se para com um feto, as mesmas, atenções, que dispensa, o corpo, de uma criança, que viveu, algum tempo? E aqui, a espiritualidade, responde, que tudo, é uma vontade de Deus, e se, há vida nesse feto, se há, já um entrelaçamento, e aí, nesse aspecto, é a verdadeira incorporação, né, meus irmãos, é, a incorporação, que existe no espiritismo, é de uma mulher grávida, porque, literalmente, há, um corpo e espírito, dentro dela, aí, há efetiva incorporação, é, então, a mulher grávida, ela é uma média, incorporada, tem, é, um espírito, dentro do seu útero mesmo, né, então, é, no caso do feto, mesmo sabendo, mas ninguém, e conclui Kardec aqui, conclui a espiritualidade, que ninguém, é, deve ser juiz, ninguém deve fazer, um ajuizamento de uma ação, ou um designio divino, né, e relativamente a um aborto, já que nós falamos, essas três questões de um aborto, uma senhora, não tão rica, é, mais já separada, com problemas dos pais, lá, morando na casa dos pais, engravidou-se, pela segunda vez, e ficou desesperada, ela já estava no quarto mês, e foi lá no médico específico, um especialista da área, e diz, doutor, eu vim cá, é, eu vim cá, olha, eu engravidei, eu não posso ter esse filho, esse filho vai ser um transtorno, eu vim, acabei com o meu casamento, eu estou com um filhinho de quatro anos, lá, é, estou tendo problemas, financeiro, eu vim cá, para nós tirarmos esse filho, seja bem-vindo, Angelina, e Fábio Ribeiro, aí, eu não posso, eu não posso ficar com esse filho, eu estou sofrendo, inclusive, problemas financeiros, doutor, disse, e olhou para ela, mas, vamos fazer o seguinte, ao invés de nós tirarmos, você podia trazer aquele filhinho de quatro anos, nós vamos matá-lo, aqui eu vou dar uma injeção, ele vai morrer, nós vamos praticar uma morte, sem dor, o que é isso, doutor, você está doido de tudo, não, mas nesse caso, nós estamos fazendo uma coisa, mais racional, você está sem dinheiro, você está lá na casa dos seus pais, a gente matando esse filho de quatro anos, vai sobrar mais dinheiro, logo, logo, ele começa, está estudando no pré, vamos matar e fica com esse que ainda não nasceu, porque até ele nascer daqui seis ou sete meses, você já está empregada, o seu pai já absorveu, aí ela voltou para casa e pensou no ato, e o doutor falou que era a mesma coisa, o fato de matar uma criança, exterminar uma criança, tirando a fórceps, com dois ou três meses de vida, e já havendo vida, é a mesma coisa de matar um de quatro anos, aí ela efetivamente se apercebeu do erro que estava cometendo, e não mais adotou esse pensamento. Meus irmãos, muita luz, muita paz, obrigado a espiritualidade dos dois planos, eu perguntaria, deixa eu ler o que a Leninha colocou aqui, se há algum questionamento, alguma, Leninha coloca, existem espíritos que precisam ser tratados com energias animalizadas, em doses, terapeutas pelo estado animalizado, então, quando precisamos passar por provas assim, a espiritualidade ligam e desligam da mãe, não é regra, mas existe, mas existe mais que possamos imaginar, é verdade, então, nada ocorre sem essa participação, ou, né, inspiração da espiritualidade, foi aí que Kardec, na 459, solicitando ou arguindo os irmãos maiores, perguntaram-lhes, se os mesmos nos influenciam, a resposta foi taxativa, foi perempitória, foi, de uma certa forma, de uma certa forma, muito, muito incisiva, mais do que vozes influenciais, de ordinário, são eles que vos dirigem, e dirigem-nos mesmo, viu gente, vocês podem observar, e quantas e quantas, vezes, isso ocorre, durante o dia, tudo, eu estive conversando, viu meus irmãos, e nós vamos fazer, eu estive conversando com a Nininha, a Nininha deu uma sugestão, relativamente, a uma brincadeira, de amigo secreto, aonde vai, nessa brincadeira, ao invés de presente, vamos, vamos trocar mensagens, eu vou ainda, formatar com ela, como vai ser, e, na próxima sala, a gente já vai começar, a fazer isso, num primeiro momento, vamos distribuir número, eu não participaria, da brincadeira, eu ficaria no final, revelaria os números, e aí, a pessoa fazia uma mensagem, uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, e contemplaria o seu amigo, com essa mensagem, seja bem-vindo, Arnaldo 36, Simba e Rafael, então está nesse processo, de maturação, viu meus irmãos, eu, vos abraço, é, aquele amplaço, de duas voltas, a paterna colocou, aborto espontâneo, é resultado, da desistência, do espírito, de reencarnar, olha, essa pergunta, foi feita, a Kardec, que porém, de moda, a Kardec, a espiritualidade, porém, de modo inverso, Kardec perguntou, a espiritualidade, o espírito, pode desistir, naquele período, que demanda, do nascimento, que demanda, a concepção, o nascimento, ele vai, o espírito, vai unindo, molécula, por molécula, célula, por célula, ato, por ato, mas, se digamos, lá no sétimo, oitavo mês, não tem como ele desistir, outro, vir, porque está lá o processo de ligação, mas, se porventura, ele desistir, ele tem esse livre-arbítrio, e pagará sério por isso, se ele desistir, sim, o fraterno, aí, lá, fala, a criança, nascerá morta, é um parto morto, né, então, nasce, morre imediatamente, isso ocorre muito, mas, o espírito, sofrerá, dores, sofrerá, provas, sofrerá, reencarnações, sucessórias, graves, com problemas graves, para o reparo, para reparar, esse malefício, o certo é, meus irmãos, que em qualquer estágio, da nossa vida, que, fizermos, alguma coisa, que vem de encontro, que vem de encontro, as leis, morais, as leis, divinas, que estão íncitas, que estão dentro de nós, nós pagaremos, nós pagaremos sim, e dois pesos, não, como, dois pesos e duas medidas, se você efetivamente errou, você vai pagar por isso, meus irmãos, nós já estamos falando aqui, passamos até do nosso horário, passamos aí seis minutos, oito minutos do nosso horário, eu vou passar, eu vou passar, a nossa irmã Sil, ela vai fazer uma, ela tem uma, é uma, ela tem uma, uma mensagem para nós, e posteriormente, você já conduz ao fechamento, tá Sil? sintam-se abraçados, nós estaremos aqui, na próxima quarta-feira, aqui para os irmãos, amigos, e admiradores da doutrina espírita, é, 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 de forma sequencial, e sistematizada, a doutrina dos espíritos, nas sete principais obras, de Kardec, as cinco obras, acrescida do que, o que é o espiritismo, e essa obra, após morte de Deus, que é a obra apóstoma, né, escrito 21 anos depois, mas, com escritos do próprio Kardec, então, estudamos hoje, daí sete estudos, voltaremos no livro dos espíritos, e como você viu aí no banner, o audiobook, é, o audiobook, é, nós já estamos no fim dele, depois nós vamos entrar, com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois com o nosso lar, paz e luz, um beijão a todos, sintam-se abraçados, muito obrigado, é como você, Sil? Boa tarde a todos, que chegaram agora no finalzinho, sejam todos bem-vindos, em primeiro lugar, quero agradecer ao amigo, Néstor, pelo ótimo estudo, que tivemos, na tarde de hoje, estudo muito bom, que com certeza, sairemos daqui hoje, mais esclarecidos, e vou ler uma mensagem para vocês, que se chama, Propósito da Reencarnação, o Espírito encarna e reencarna, inúmeras vezes, com a finalidade de progredir, gradualmente, ele sai da ignorância, e cresce em conhecimentos, e em moralidade, esse processo é vasto, e demanda incontáveis existências, nesse longo caminhar, vagarosamente, o Espírito, inteira-se do teor, das leis divinas, que se encontram, inscritas em sua consciência, as leis divinas, constituem, o roteiro de felicidade, quem consegue adaptar, sua vontade, e seu proceder, aos estatutos divinos, apreste, e ameniza, sua evolução, para Deus, todo ato, contrário às leis, soberanas, gera desequilíbrio, desequilíbrio, e exigir reparação, conforme a extensão, das consequências, o ato de reparar, pode demandar, inúmeras reencarnações, muitas vezes, um homem consegue, ignorar, e sufocar, a própria consciência, durante um tempo, não raro, grandes criminosos, criminosos, os dias de menos, na abastança espiritual, tudo muda de figura, entre as encarnações, o espírito contempla, no cenário da própria consciência, os atos que praticou, ele vislumbra, todas as consequências, que adivinharam, para seu proceder, e se vê tal qual, sem ilusões, ou desculpas, alguns, recalcitram, no reconhecimento, da própria realidade, entretanto, permanecem, desequilibrados, e sofredores, enquanto isso, não se dá, não existe a figura, do espírito culpado, mas feliz, os pensamentos, e os sentimentos, do espírito desencarnado, são muito intensos, e claros, o corpo físico, funciona como, um quebra-luz, que diminui a agilidade mental, e afasta as percepções, e sensações, sem o corpo, tudo se torna, movido, muito vivido, e vibrante, o espírito, delinquente, padece, enormemente, por conta do remorso, para atuar, atenuá-los, ele se decide, pelas mais, dramáticas, e sofridas, encarnações, sem titubear, tudo parece, preferível, a suportar, tão angustiante, as imprevisões, e isso, bem, evidência, a sabedoria, do preceito, evangélico, segundo o qual, devemos nos aceitar, com os inimigos, quando estamos, ao lado deles, é prudente, resolver imediatamente, as pendências, que temos, com o próximo, sem acumular, dívidas, na consciência, por outro lado, como tudo, e muito, e muito intenso, no plano espiritual, isso também ocorre, com a felicidade, a alegria, do desejo, cumprido, de estar em perfeita paz, tudo se multiplica, ao infinito, o espírito, o devidor, percebe a diferença, entre a sua, quer de quem cumpriu, o próprio dever, para passar, de um estado ao outro, se sente-se a enfrentar, algumas dificuldades, na terra, por isso, quando o espírito, programa a sua, existência futura, age com lucidez, posteriormente, esquecido do que moveu, muitas vezes, reclama das abrúrias, da vida, mas, as dificuldades, são desafios, destinados a fazer, surgir o melhor, que existe no ser, elas se destinam, a promover, a reparação, do passado, tem ganos, considerar, novos conhecimentos, seu, enfrentamento, descortina, uma manhã, iluminoso, pleno de paz, assim, não reclame, de sua vida, seja, digno, e correto, em todas as circunstâncias, não se preocupe, com os equívocos, alheios, cada, a qual, dará contas, de seus atos, a providência, a consciência, a própria consciência, sua tarefa, consiste, em melhorar-se, sempre, cada vez mais, para isso, você nasceu, então, essa é uma mensagem, da redação, do Momento Espírita, que eu trouxe para vocês, achei muito bonita, por sinal, e, sendo assim, então, para finalizarmos, esse estudo maravilhoso, que tivemos, convido a nossa amiga Neninha, para fazer a nossa prece final, quem desejar, pode colocar, sua água, para, ferificar, e, quem desejar, também, pode colocar os nomes, na área de texto, para as vibrações, por favor, Neninha, levanta a mão, obrigada a todos, boa sexta-feira, e bom final de semana, um beijo a todos. Ai, estou testando o meu som, que esse daqui, eu nunca vim aqui no mic, tem som, gente, fazendo favor? Oba, que bom, estava com receio, entre aspas, né, de não dar certo, que esse daqui, é o nosso, do meu maridão, então, eu nunca tinha vindo, no mic com ele, então, está certo. Gente, eu vou convidar, vocês agora, depois dessa aula maravilhosa, desse estudo maravilhoso, proporcionado por esses amigos espirituais, né, que nós nem enxergamos, mas não sabemos que ele existe, que eles existem, e acima de tudo, de Deus, né, por nos ter dado a oportunidade, de estarmos aqui reunidos, em nome desse amor maravilhoso, né, só a vontade, de estarmos aqui, já faz uma vibração, né, é, então, com esse agradecimento, então, nós vamos também, vibrar, e para vibrar, nós temos que ter, uma somatória de sentimentos, então, eu convido todos vocês, a se somarem, às palavras, aos pensamentos, né, que vamos emitir agora, em desejo, a tudo, e a tudo aquilo que será mencionado, né, para que se possa ser realizado, segundo a vontade do nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui hoje, nesse momento, reunidos, nesse banquete, espiritual, onde todos os alimentos, dos nossos pensamentos, são desejosos, Senhor, que possam ser levados, aonde for necessário, porque bem assim, o Senhor o sabe, mas ainda, pela pequenez, do nosso estado espiritual, nós vamos, Senhor, lhes pedir, que todo o nosso amor, que toda a grandeza, em que, nós possamos chegar, nesse momento, que, nosso planeta Terra, e toda a sua Orbe, possam ser, nesse momento, Senhor, habitado, habitado, por suas, mais puras, energias, e que, essas energias, possam, transmutar, todas as formas, pensamentos, todas as, energias, negativas, todas aquelas, formuladas, pelas mentes, faltosas, com a caridade, transmutada, pelo seu amor, pela nossa vontade, também, Senhor, e que, a humanidade, possa receber, de Ti, Senhor, juntamente, com a palange, de seus filhos, que já se encontram, com a possibilidade, dessa tarefa, ser levado, a todos os continentes, desse planeta, em todos os mares, em todos os lugares, incondicionalmente. Nós pedimos, Senhor, por todos os governantes, da pátria espiritual, e da pátria, plano terra. Senhor, nós pedimos, por aqueles, que são formadores, de opiniões, que eles, possam, ter a consciência, Senhor, que a educação, a quem eles, derem, segundo, seus preceitos, Senhor, serão, a eles, recordados. Então, Senhor, que esses, formadores, de opiniões, possam, terem, seus objetivos, o bem. Que todos, os governantes, e as pessoas, que nós convivemos, que governam, subjetivamente, as nossas vidas, possam reconhecer, Senhor, que naquele momento, aquela específica, mensagem, que ele está passando, possa ser, de carinho, e de amor. Que todos, aquele Senhor, que estão, desobrigados, de seu mandato espiritual, possa te encontrar, Senhor, por todos aqueles, que te injuriam, que possam, te encontrar, Senhor, por aquela mãe, que chora, nesse momento, a perda de um filho, e por aquela mãe, que sorri, pela chegada, do seu filho, Senhor, pedimos, por todos, que estejam, nos hospitais, em lugares, desprovidos, de sua falência, que eles, possam, resolver, em suas vidas, o melhor caminho, que é de seguir, dentro, daquilo, que eles, possam, alcançar. Que nós, possamos, Senhor, vibrar, por todos aqueles, que não, respeitam, a religiosidade, pelas, intemperanças, e pela, guerra, que ainda, existe, no nosso planeta, porque, ainda, existem, mais ou menos, 37, guerras, no nosso planeta, Senhor, a maioria, são, religiosas, por essas, guerras, Senhor, que elas, se transformem, em união, para que nós, possamos, juntos, levar, a paz, tão necessária, ao nosso planeta. Enfim, Senhor, nós vamos, pedir, por nós mesmos, por cada um, que está aqui, nessa sala, que são, muitas pessoas, mas, o Senhor, sabe, muito bem, cada um, de nós. A espiritualidade, amiga, possa, fluidificar, conforme, a nossa necessidade, a nossa água, colocada, se assim foi, e que essa água, possa ser, então, sorvida por nós, e reorganizar, nossos organismos, materiais, bem como, o nosso, o nosso espírito, e ou alma. Senhor, que nós, possamos ser dignos, de estarmos, sempre reunidos, e vibrando, para o bem, dessa casa, maravilhosa, que tem nos dado, que é o nosso, planeta terra, e que também, nós, possamos estar, sempre unidos, com a nossa casa, com todos, aqueles, que nós, convivemos, com todos, aqueles, que nós, encontramos, no trabalho, na rua, na escola, no nosso lar, nas salas, do pautal, que onde, nós, nós, viemos estudar, em todos, os lugares, que nós, formos, Senhor, que nós, possamos ser, o mais, transparente, compreensivos, e ser, compreendidos, para que nós, possamos, juntos, chegar, muito mais rápido, ao progresso, que tem nos dado, vibrando assim, Senhor, felizes, estamos, por ter nos dado, essa oportunidade, e sabendo, que todos nós, estamos recebendo, nós, também, vamos pedir, por alguém, em algum lugar, que, nesse momento, Senhor, pensa em suicídio, que, que essa pessoa, em nosso nome, seja levada, por ti, meu Pai, toda, nossa energia, e de compreensão, por seu, desânimo, queremos, que ele se reanime, para seguir, em frente, no seu propósito, reencarnatório, agradecemos, Senhor, mais uma vez, Jesus, muito obrigado, por essa oportunidade, aos amigos espirituais, e que assim seja, que sempre, a providência divina, pode estar unidos, aos nossos objetivos, e convido, todos, agora, para que nós, façamos, então, a nossa prece, final, dizendo, o nosso, muito obrigado, a Deus, e que nós, possamos, Senhor, através, de todos, os momentos, que nós, convivemos, viver melhor, porque, Senhor, tenho analisado, muito, sobre isso, que viver, é muito bom, e fácil, Senhor, porque, nos dá, a vida, ensina, no Senhor, a conviver, com as diferenças, que nós, encontramos, ensina, no Senhor, a paciência, ensina, no Senhor, que para guardar, outros degraus, nós, temos que, Senhor, muitas vezes, dar um passo, e esperar, que o outro, o próximo passo, seja dado, em nossa oportunidade, e não, Senhor, urgentemente, querer dar, os passos, aonde, a luz, não poderá, chegar, sendo assim, então, Senhor, pela nossa pequenez, ainda, nós lhe pedimos, que possamos, estar, mais uma vez, lhe pedindo, Senhor, muitas vezes, reunidos, em nome, desse amor, e que, nessa noite, que vai ser chegar, nós, possamos abraçar, os nossos, entes queridos, dizer, que nós, os amamos, Senhor, dizer, mais, muito obrigado, Senhor, dizer, mais, eu te amo, e, sendo assim, Senhor, gostaríamos, nesse momento, de lhe agradecer, e lhe dizer, que nós o amamos, ainda, do nosso jeito, nos ensine, Senhor, a amar, da melhor maneira, evoluindo, nos dê propósitos, nos dê objetivos, nos forneça o caminho, para chegarmos a um amor, verdadeiro amor, a lei, a sua lei, Senhor, que assim seja, graças a Deus, obrigada, obrigada pela oportunidade, gente, um final de semana, excelente, para vocês, e que o papai do céu, esteja conosco, tá, agora, eu tenho que achar o mouse, porque, eu estava, com o olhinho fechado, agora, eu não acho o mouse, me dá um batom, aí, Silvio, Silvio, me dá um batomzinho, aí, a menina, não enxerga o mouse, aqui, valeu, minha irmã, obrigado, obrigado pela prece, é, muito bom mesmo, e as pessoas, que pegaram a água, colocaram o próximo mico, tome, tome com fé, porque temos certeza, e plena convicção, de que a mesma, foi alterada a sua estrutura, e servirá de remédio, de bálsio, e vai aturar, cada um, conforme o seu merecimento, a sua necessidade, até as pessoas, que não pegaram, pode pegar, e lembrar das palavras, e dizer, e dizer o que você quiser, Deus me ajude, e com certeza, a água, surtirá o efeito, e isso, meus irmãos, mesmo que se fosse um efeito placebo, mas, a divina providência atua, estaremos aqui, quarta-feira, quarta-feira que vem, esse, é os nossos estudos, de quarta-feira, esse que está na área de texto, então, eu agradeço, com sinceridade, a divina providência, e os espíritos, dos dois planos aqui presentes, e colocarei uma música, para sairmos, mais tranquilamente, muita luz, e muita paz, um bom final de semana a todos. Eu não tenho nada, para dizer, você parece, num momento, até saber, tudo que eu estou, sentindo, e vejo, através dos olhos, e, meus irmãos, a emoção, que sinto, tem que estar aqui, quero estar assim, pra sempre. Amigos, para sempre, é o que nós iremos ser, a primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos, de prazer, amigos para sempre. Amigos, para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera, ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos, de prazer, amigos para sempre. Você, pode estar longe, longe sim, mas, jamais sinto, que está, hoje em mim, quero estar assim, pra sempre.